A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus está à sua espera. Pentecostes Diário, Meditação O Espírito une sua força poderosa à nossa debilidade. Reza em nós e por nós. E assim dá à nossa oração a eficácia soberana. Ele mantém nossa oração em todos os momentos. Na aridez e na enfermidade. Quando nossa oração não é sustentada pelos nossos sentimentos. Quando tudo vai de encontro com aquilo que experimentamos. O Espírito enraiza a oração no fundo da alma e não nos sentimentos. Ele nos conduz às águas profundas, às experiências maravilhosas, a uma união insuspeitável com Deus. Ele inspira as palavras e os silêncios da oração. Nunca estamos a sós quando rezamos. O Espírito suscita em nós e nos ensina como rezar, como devemos rezar. Seja com palavras, seja no silêncio. O Espírito faz com que a oração brote do mais profundo da nossa alma. Para além dos nossos sentimentos. Para que assim nós consigamos experimentar a graça de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que venha nos ajudar nesta quinta-feira a rezar bem. Precisamos rezar bem. E rezar as situações da nossa vida. Rezar o nosso dia a dia. Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Possa nos conduzir. Pentecostes Diário Oração Vem Espírito Santo sobre nós. Clamamos, pedimos. Envia, Senhor, o Seu Santo Espírito. Para que hoje eu consiga rezar bem. Para que o meu dia, Senhor, seja pautado pela oração. Para que em todas as situações eu consiga rezar. Eu consiga me colocar na Sua presença. Vem Espírito Santo.